Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já estamos no ar aqui com o nosso Diva Voz de hoje. E hoje a gente fala sobre um assunto muito importante nos dias de hoje, que é a mídia e a educação. Como é que a mídia tem tratado a educação? Será que a gente tem programas educativos realmente na TV brasileira? A gente está falando em termos nacionais até, né? Será que a gente tem realmente programas verdadeiramente educativos na nossa TV aberta e na nossa TV fechada? Como é que a TV fechada tem se comportado também nesse cenário? Os programas, eles atendem as demandas da sociedade atual? Então é sobre esse tipo de coisa que a gente conversa no programa de hoje. A gente recebe a jornalista e professora Valkyria Michela John. Ela que é professora nos cursos aqui de comunicação da Univari. Boa tarde, Val. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Boa tarde para a Chedes, boa tarde a todos os nossos ouvintes, espectadores. Então é um prazer estar aqui para falar de um assunto que foi inclusive tema da minha dissertação de mestrado. E uma preocupação que nós, que somos da área da comunicação, sempre temos também, né? De que todo conteúdo midiático acaba sendo de algum modo educativo, no sentido de atingir as pessoas. Val, o teu mestrado em educação, né? Educação. E agora a Val é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Bom, como é que a mídia influencia no processo de educação de uma criança, Val, na sua opinião? Então, até pela minha formação no que a gente vai chamar de mídia educação ou educomunicação, que são muitas nomenclaturas, mas todas elas vão pensar que existe uma relação praticamente indissociável, né? Entre educar e o conteúdo midiático, porque acho que todos podemos concordar que nenhum de nós vive fora da mídia, né? Pelo menos algum meio de comunicação nós vamos ter acesso no nosso cotidiano. E a escola, como um dos principais espaços da nossa formação, mas não o único, ela tem a mídia como um instrumento que pode ser de contribuição, de auxílio, ou muitas vezes pode ser de rivalidade, né? No sentido de que talvez as crianças jovens, enfim, achem os conteúdos midiáticos mais atrativos, mais interessantes, mais divertidos do que o conteúdo escolar e possam atribuir à mídia um valor maior do que o conhecimento que eles buscam na escola, né? Val, mas está havendo uma verdadeira revolução, né? Hoje em dia a criança e o jovem, hoje em dia eles estão preferindo outras mídias, né? Que aquelas que a gente gostava, né? De consumir quando nós éramos crianças, né? Embora a gente não tivesse muito acesso a diferentes tipos de informação, inclusive, por exemplo, eu me lembro que aqui em Itajaí nós tínhamos, quando eu era criança, a gente tinha aqui dois canais de televisão, né? Dois canais de televisão, né? Na sua opinião, a internet, ela tem retirado da televisão esse papel aí? Então, a gente tinha até a década passada toda uma preocupação de quanto tempo as crianças ficavam em frente à TV. E hoje a gente sabe que o acesso à TV, ele continua elevado, estudos indicam que as crianças ficam três, quatro horas em frente à televisão, mas mesmo na TV é uma diversidade enorme de opções, como tu falou, eu também, minha infância me lembro de duas grandes emissoras, quase nenhum conteúdo local, em geral conteúdo nacional, né? Hoje, mesmo que todo mundo não tenha acesso à TV fechada, pela internet eu posso ter, né? A internet, ela abre essa possibilidade dentro de um mesmo veículo eu ter acesso a todos os veículos. Então, talvez o grande diferencial, assim, que a gente hoje tem ouvido muitas expressões como as crianças são muito mais espertas, elas parecem que já sabem demais, já sabem coisas que não deviam, porque realmente com o acesso à internet, que é cada vez mais acelerado e mais efetivo, elas têm acesso a todo o conteúdo midiático, sem precisar ir para esses outros meios, né? Então, isso realmente gera um cenário que a gente tem chamado de revolucionário, ou de nunca antes visto, né? No sentido de que realmente até a ideia de controle é muito mais complicada, né? Eu posso bloquear uma TV fechada para o meu filho não assistir, mas com a internet isso já fica bem mais complicado, porque ele tem acesso à internet em casa, na escola, num shopping, em vários âmbitos, que não apenas o doméstico, né? Existe um joguinho via computador, aquele Minecraft, isso aí está sendo um sucesso no mundo inteiro. Crianças aí de 7, 8, 9 anos, porque aquilo é um ambiente virtual, e eles vão construindo ambientes, como se fosse um Lego virtual. E aí, as crianças já, desde o ano passado, estão tendo muito acesso a isso aqui no Brasil também. Na Suécia, virou disciplina curricular em escola, e foi a primeira, o primeiro país, e agora isso já está se disseminando aí. Parece que já tem vários países adotando no currículo a utilização disso, que era um joguinho, começou como um jogo, né? Na sua opinião, esse tipo de mídia é interessante? Sem dúvida. O princípio da mídia educação é que tanto as crianças e jovens sejam preparadas para fazer uma leitura crítica da mídia, quanto a mídia ser entendida como um assunto que deve adentrar a escola. Então, quanto mais professores, todo o corpo escolar, né? Em todos os âmbitos, ensino fundamental, médio, universitário, enfim, entenderem que isso faz parte do cotidiano dos seus alunos e levarem isso para a sala de aula, muito mais fácil, muito mais provável de, inclusive, fazer um uso positivo, né? Um uso efetivamente lúdico, um uso efetivamente criativo, né? Então, a ideia é... O princípio da mídia educação é que, sim, essa é uma estratégia positiva. Eu não faço a escola virar uma ilha, eu não ignoro o que está fora da escola. Ao contrário, se eu não posso competir, porque é fato que eu não posso competir, né? Então, eu vou trazer esse conteúdo para a instância da própria sala de aula, de forma que eu possa, inclusive, orientar essa criança, esse adolescente, num uso que continue sendo um uso lúdico, divertido, que também não precisa virar tudo, assim, funcional, né? De ter que ter uma aplicação. Mas que também possa articular com os conhecimentos que a criança vai buscar na escola, o que ela precisa ter acesso na escola, né? Bom, ainda aí, voltando, né? Aquilo que você tinha já falado agora há pouco, né? Sobre o tempo de permanência em frente à TV, né? Que uma criança hoje tem, né? Na sua opinião, é prejudicial mesmo uma criança ficar lá 3, 4 horas assistindo televisão? Diariamente? Se a TV for a sua babá, sim, né? Se a criança ficar em frente à televisão, sozinha, sem o acompanhamento de um adulto, ou de outras pessoas, de outras crianças, sem que aquele conteúdo seja problematizado, pode ser prejudicial. Também a gente não pode dizer que vai ser sempre prejudicial, porque há vários fatores. Mas que a criança vai tomar aquela linguagem, aquele conteúdo, mesmo porque, dependendo da faixa etária, ela ainda não sabe diferenciar muito o que é fantasia, do que é realidade, né? Se ela vê um anúncio em que a boneca que ela gosta, nesse anúncio, voa, ela pode entender que quando ela for comprar essa boneca, a boneca tem que ter asas e voar, e ela pode se sentir frustrada por não ter, né? E ali ela vai estar sendo inserida em todo um conteúdo alimentício, musical, artístico, enfim. É um bombardeio, né? É um bombardeio de informações, né? E aí, nesse caso, né? Por exemplo, se for TV aberta, seria um pouquinho pior? Porque daí a gente não tem como fazer o controle de bloqueio, por exemplo, né? Por exemplo, se aquele canal de televisão que está transmitindo um desenho animado, ele interrompe a programação repentinamente para a cobertura de um crime, coisa pode complicar, né? É perigoso isso, né? Sim, porque mesmo que na TV aberta a gente tenha a classificação indicativa dos programas, né? Se eu não tenho supervisão de um adulto, vai ser impossível verificar que conteúdos foram... Estiveram ao acesso daquela criança, né? E a gente sabe que nos próprios intervalos comerciais tem conteúdos que não são necessariamente infantis. É verdade. Mesmo num horário de programação infantil. Que, aliás, um dos programas da TV aberta é que a gente tem cada vez menos programação infantil, né? Hoje, se a gente for olhar para as nossas emissoras, só tem uma que tem efetivamente desenho, brincadeiras... É, a manhã inteira, sim, né? A manhã inteira, as outras tem uma pequena faixa de horário só, né? É verdade, é verdade. Na década de 80, a maior parte tinha, né? Se eu não me engano, a maior parte tinha, né? Bom, é... Bom, Val, quem é responsável por fiscalizar o conteúdo educativo veiculado em um canal de televisão? São... Eu entendo que, claro, existe a importância do Estado, né? Já que é o Estado que fornece as concessões para o funcionamento da missão... das emissoras de rádio e TV, mas todos nós temos responsabilidade, né? Então, pais têm essa responsabilidade, professores, membros da sociedade civil organizada, né? E no Brasil a gente tem um histórico de vários grupos, entidades que fiscalizam, que lutam quanto a isso. Mas é claro que, em última instância, a educação dos filhos, ela é, em primeiro lugar, responsabilidade dos pais, né? Então, eu entendo que começa já pelos pais. Se eles próprios não se importam, não discutem, não problematizam com outros pais, com a própria escola onde seus filhos estudam, com movimentos sociais, enfim... Eles estão delegando, única e exclusivamente, para o Estado, essa tarefa, né? Val, nós temos, hoje em dia, na televisão brasileira, programas verdadeiramente educativos? No sentido, até, da mídia e educação, todo conteúdo pode ter, né, um entendimento educativo. Eu posso fazer de qualquer conteúdo um uso educativo, uma compreensão. Desde que tenha informação. E desde que eu faça uma leitura crítica. Então, para isso, eu tenho que estar preparado para saber que aquilo foi gravado, que aquilo é ficção, que aquilo é jornalismo, mas que pode haver interesses, nesse sentido, né? Então, claro, todo e qualquer conteúdo vai trazer algo que a gente possa entender como contribuindo para a nossa formação. O que a gente pode discutir é se há qualidade informativa e educativa nesses programas. Aí, realmente, me parece que nós temos poucos exemplos. Em geral, são exemplos que são veiculados em faixas de horário a que as crianças e a que boa parte da população não têm acesso, né? Os programas mais voltados para o mundo ecológico, por exemplo, né? Eles são em horários bastante complicados, né? Isso é diferente aqui no Brasil, né? Em outros países, não. Em outros países, esse tipo de programa alcança o horário nobre, né? Sim, porque daí temos as legislações específicas. E no Brasil, nós temos uma característica, em outros países também, mas vamos pensar no nosso, né? A nossa TV é extremamente comercial, né? Se a gente pega um país como a Inglaterra, por exemplo, em que as discussões de mídia e educação são super avançadas, mas a audiência de TV é super distribuída, né? Nenhuma emissora tem mais de 30, 40% da audiência e você tem emissoras estatais, né? Que dão conta disso, né? Que dão conta. No nosso caso, por exemplo, qual é a audiência e mesmo o sinal, a qualidade de uma TV com uma TV cultura, né? O alcance ainda é pequeno, né? Exatamente. Que traria um conteúdo, pelo menos, assim, diferente, né? O importante é que toda criança, jovem, adulto, em termos de acesso midiático, tenha acesso a uma diversidade de conteúdos, né? É, existe o Canal Futura, né? Que a própria TV Univale também retransmite no canal fechado aqui em Itajaí, em algumas cidades por aí. Esse Canal Futura acaba sendo em sinal aberto, né? Em alguns outros lugares, mas mesmo assim ainda é realmente muito restrito, né? Porque se você tem uma antena parabólica, por exemplo, você vai ter acesso a um pouco mais de canais, né? Então mesmo que a TV seja o veículo presente lá, as pesquisas do IBGE vão dizer 98% dos lares e tal, né? Quem tem acesso à TV por assinatura e mesmo quem tem um aparelho capaz de sintonizar essas outras emissoras de TV, ainda é uma parcela bastante pequena, né? É verdade. E a escola poderia ser esse espaço daí. A escola poderia trazer esses conteúdos televisivos, inclusive, para auxiliar a criança e o jovem a perceber uma outra linguagem, né? Um outro conteúdo e que ele pudesse confrontar. É, eu me lembro que na década de 80 ainda, né? Aquele programa da TV Cultura de São Paulo, Castelo Rá-Tim-Bum, ele já estava recebendo prêmios internacionais, né? E aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui na nossa região de Itajaí, na micro região de Itajaí, não existia um sinal. A gente nem conhecia. A gente não conhecia, não chegava, né? E a gente lia, né, do sucesso daquele programa, né, produzido lá pela TV Cultura de São Paulo, já na época, com prêmios internacionais. Ou seja, havia muita qualidade naquilo que era feito, as crianças naquela época consumiam muito lá em São Paulo esse tipo de programa. Gostavam porque era provavelmente a única alternativa mesmo, né? A desenhos da Disney, enfim, de outros conglomerados de mídia. Só que aqui a gente não tinha o menor acesso a isso, né? Até porque aqui na nossa região, até hoje, na verdade, é... Não, agora tem. Tem em Balneário Camboriú, tem aqui em Itajaí também uma concessão, mas enfim. Mas durante muito tempo a gente não teve um canal educativo no sinal aberto, né? Sim. Um canal de televisão educativo no sinal aberto? Com certeza. E isso ainda hoje é restrito, né? Mesmo já tendo uma quantidade mais significativa. Eu me lembro, inclusive, né, Eval, que em 1988, quando o catarinense foi ministro da educação do presidente Sarney. Qual catarinense? Foi o Jorge Bornhausen, na época. E ele estimulou aí uma disseminação de antenas, né? De TV aqui em Santa Catarina para colocar o sinal da TV educativa do Rio de Janeiro, que retransmitia também uma parte da programação da TV Cultura de São Paulo. Mas nunca chegou aqui. Foi uma pena. Foi uma pena, né? Nós poderíamos, com 12, 14 anos de antecedência, ter acesso a esse tipo de coisa. Bom, a gente volta já já hoje falando com a professora e jornalista Valkyria Michela John sobre mídia e educação. Já já a gente fala sobre um outro assunto bastante interessante, que é cybercultura. A gente volta já já. Já estamos de volta hoje falando com a professora e jornalista Valkyria Michela John, ela que trabalha aqui nos cursos de comunicação da Univale, né? A Valkyria está fazendo doutorado em comunicação. O tema do mestrado dela, que foi na área da educação, também envolveu, né, mídia e educação. É a área de especialidade dela. Bom, Val, o que é a cybercultura? Ou cibercultura, né? Já que o termo foi aportuguesado, né? É como neologismo, né? Nós temos a liberdade aí de usar tanto a expressão cyber quanto cyber, enfim. Na verdade, essa nomenclatura é um conceito amplo e pode ter várias definições, mas em linhas gerais a gente vai dizer que é a cultura que se desenvolve a partir do intermédio, né? A partir do universo do que a gente chama de ciberespaço, né? Então, esse universo que não é material, que não está em nenhum lugar, mas está em todos os lugares, que é o universo, sobretudo, da internet, que nos permite, então, compartilhar ideias, informações, armazenar. E, então, dentro desse espaço estariam se formando vários e vários âmbitos de práticas culturais, daí essa nomenclatura mais ampla aí de cibercultura, né? Então, esse conceito surge com o avanço da internet, na década de 90? Principalmente, né? Porque vai ser, embora já houvesse outras formas desse compartilhamento de informações, mas efetivamente aberto, acessível, além fronteiras, a partir dos anos 90, sobretudo. Como se forma uma cultura virtual? Então, na verdade, né? A gente vai ter várias e várias possibilidades de cultura, na web, sobretudo, né? Hoje é extremamente complexo falar sobre isso, porque a internet rompeu todas as fronteiras geográficas, identitárias, culturais, não que antes a gente vivesse isolado no mundo, mas, certamente, hoje, com acesso a toda e qualquer cultura do planeta que eu quiser ter acesso, A nossa própria construção identitária, ela está muito mais, né? Do que um teórico britânico chamaria, que é o Stuart Howe, chamaria de identificação do que identidade, naquele sentido das identidades nacionais, por exemplo. Sou muito menos brasileiro hoje, digamos, né? E muito mais um sujeito ligado aos bens que eu consumo, aos gostos que eu desenvolvo. Que são semelhantes aos que... Muito semelhantes a pessoas de outros países, de outras faixas etárias, né? Hoje está difícil até falar em o que é juventude e o que não é. Dá para pensar isso em termos etários? Não, vamos ter que pensar isso em termos de comportamento, né? Então, essa cultura mediada pela internet, ela trouxe todos esses desafios conceituais e teóricos. Existem consequências positivas desse fenômeno? Sem dúvida. Todo conteúdo midiático e todo fenômeno midiático não é nem bom nem mal por natureza, Mas ele é bom já inicialmente, no sentido primordial, que é de tornar possível o contato, o acesso, o conhecimento. O que eu vejo de mais positivo na internet é que nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso ao conhecimento. O uso que a gente vai fazer dele pode ser o que a gente quiser, né? Val, é possível então que a internet ajude a valorizar mais a cultura de alguns, mas também é possível que ela diminua a importância de outros tipos de cultura? Sim, sim, com certeza. Ela tem evidenciado aspectos antes não tão visíveis em outros meios de comunicação, que são as culturas mais restritas, menores, mais singulares, né? Antes a gente tinha um ideal de cultura muito mais amplo, né? Muito mais ligado a determinados países, determinadas nações, determinadas práticas culturais. Com a internet eu consigo dar visibilidade a micro cenários culturais, né? Por outro lado, há autores que vão discutir, há toda uma preocupação se isso estaria apagando outros traços identitários, se isso estaria enfraquecendo, por exemplo, os nossos laços mais locais, né? No sentido de eu valorizar cada vez mais uma cultura global e cada vez menos uma cultura local. A cibercultura estimula a criatividade? Como qualquer outro meio de comunicação, pode estimular, pode não estimular, né? Depende do uso que cada um de nós vai fazer. Isso é muito a minha perspectiva teórica, né? De que a mídia não é nem boa nem má. Bom e mal é o uso que a gente faz desses conteúdos. Mas como um espaço aberto de criação, sem dúvida, né? Antes, para eu participar de uma emissora de rádio, de TV, um jornal, uma revista, isso era bastante limitado, né? Eu poderia escrever cartas, ser convidado, enfim, mas isso era bastante restrito. Internet, a gente brinca, é terra de ninguém. Você posta o que você quiser, quando quiser, para quem quiser. Então, nesse sentido, sim, né? Mas também não é um universo extremamente democrático, sem fronteiras, né? Há filtros, há reconhecimentos, há a nossa necessidade de sermos aceitos, de sermos reconhecidos também pelo outro, né? Como é que um jovem pode transformar o poder de interação das redes sociais em conhecimento? Ele pode usar para o seu lazer e para o seu prazer, mas se ele quiser, efetivamente, que aquele conteúdo lhe traga também benefícios em sua formação, no sentido mais escolar do termo, em sua formação profissional, em sua formação como indivíduo, como cidadão, é importante que ele faça um uso responsável desses conteúdos, é importante que ele tenha ciência das consequências de tudo aquilo que ele posta, de tudo aquilo que ele compartilha, que ele tenha a consciência de que, se uma mentira espalhada, né, boca a boca, ganha o mundo rapidinho, imagina uma informação não averiguada, não fiscalizada, que eu lanço no YouTube, por exemplo, ou que eu lanço no Facebook, né? É importante que ele tenha a consciência da responsabilidade sobre ele como produtor de conteúdo. Antes eu podia culpar alguém, né? Nos estudos de mídia a gente vê muito isso, a culpa é da TV, a culpa é dos produtores, a culpa é dos conglomerados e tal. Então, na internet a responsabilidade é de cada um de nós também. Ovaldo, mas assim, nesse mundo de concorrência, o jovem que ficar só utilizando rede social a lazer, ele vai ficando para trás, né? Com certeza, né? Porque a gente diz que vive na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento. E quem tem conhecimento, é um clichê, mas quem tem conhecimento tem poder, né? No sentido que eu vou ter melhores chances, mais condições de tomar decisões, né? E se espera muito desse jovem, inclusive, né? Foi atribuído a essa geração um perfil profissional de que ele é criativo, de que ele é espontâneo, de que ele é capaz de se dar bem em qualquer situação, vai ser esperado isso dele também, né? Que ele saiba lidar com esses conteúdos também de uma forma profissional. Ovaldo, existem aulas? Existe conteúdo realmente e iminentemente educativo online? Sim, porque nós temos, em termos escolares, por exemplo, na internet, nós temos acesso a bibliotecas altamente qualificadas, nós temos acesso a livros, né? Essa proposta mesmo do próprio Google, né? De nos depositarmos sobre os ombros de gigantes, enfim, né? De digitalização, de umas postas na biblioteca da Alexandria, enfim. Nós temos acesso a muito conteúdo considerado cientificamente relevante e que, portanto, pode contribuir para a nossa formação. Além disso, a gente pode fazer cursos, pode fazer aperfeiçoamento, né? Pode fazer uma formação com o uso da internet. E para muito além disso, todo e qualquer conteúdo de lazer e de entretenimento, né? Ele pode ter única e exclusivamente essa função, mas ele também pode ser pensado, problematizado em termos do seu valor crítico, informativo. Então, quer dizer, tem que procurar porque tem informação boa ali. Com certeza, tem que saber fazer uso qualificado, né? A gente vê muito no perfil dos alunos, né? Ah, eu vou fazer uma pesquisa, na verdade, um levantamento de informações sobre um tema na internet. Ótimo, a internet realmente abre muitas possibilidades. Mas aí ele vai lá no Google geral, digita o primeiro site que aparece, onde ele vai. Ele já acha que é confiável. A gente tem que se certificar de ser confiável. O próprio Google oferece ferramentas para ir a conteúdos científicos. E é impressionante, você vê que alunos de universidade não sabem que existe essa ferramenta no português Google acadêmico, que você vai acessar só livros, revistas, anais de eventos, né? Que para o mundo acadêmico são indispensáveis, né? Tá certo, então. Bom, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. A gente agradece muito a participação da professora e jornalista Valkyria Michela John. Ela que gentilmente aceitou o nosso convite e veio aqui ao programa falar sobre mídia e educação e cibercultura. Muito obrigado, Val, pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Imagina, é um prazer. Obrigada. Tá certo. Bom, então a gente vai ficando por aqui mais uma vez com o nosso Viva Voz. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso programa. Eu só tenho que mandar um abraço para uma telespectadora que acompanha o nosso programa. Tá sempre ali ligadinha, que é a Márcia Coelho. A Márcia Coelho, aqui de Itajaí. Ela sempre está ligada aqui no nosso programa, ou na rádio, ou na TV Univari. Muito obrigado pela sua audiência, Márcia. Certamente é muito importante para nós todos saber que nós temos um público realmente, muitas vezes, cativo, né? Que sempre participa do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta amanhã com mais um Viva Voz. Até lá. Viva Voz, realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi. Supervisão, Alberto Russi.